Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é Mania sobre mim Não reparem aqui no meu cabelo, tá? Porque ele está totalmente oleoso E eu tenho que lavar ele Só que eu estou com pouca coragem de lavar ele Então eu só deixei sudo para não ficar feio Porque o outro vídeo estava com o mesmo jeito O cabelo oleoso E ele estava sujo, por isso que eu aprendi Mas agora não, agora eu estou deixando ele sujo Mas até ele na pinta está tão feio Mas se tocar nele, misericórdia E eu estou com esse casaco, não sei porquê Porque me deu vontade de usar esse casaco, tá? Não retome E se tiver feio, problema Vamos lá, né? Para as manias Gente, eu não tenho muita, mas acho que eu tenho É meio problemática E acho que eu preciso de um auspício Algumas, algumas não Mas é normal para mim A primeira mania que eu tenho É tipo Eu não consigo calçar a sandália Tipo Agora eu estou descalça Entendeu? E minha mãe reclama tanto, gente Tanto Bastante Para calçar a sandália E o calço daqui a pouco está tirando de novo É com esse paciente Acho que é mania mesmo E eu estou fazendo isso, gente Porque o meu avô está ficando abafado Aí está me atrapalhando Não sei se estou falando alto Se estou falando baixo E assim tudo faz, né? E agora ficou bom Agora ficou bom Então é isso Eu não consigo calçar a sandália Eu só calço a sandália para ir no fogão Porque o meu fogão É na tomada Aí dá choque se tiver descalça Não sei o que Mas ele dá, né? Gente, eu estou muito feia Sério Misericórdia A segunda mania minha que eu tenho É que quando eu estou aqui no quarto Fazendo alguma coisa Principalmente quando eu vou dormir Porque às vezes eu fico até não sei que hora Me achando, sei lá Vixe, gente Vixe A gente não chegou nessa parte aí da cama Vamos chegar Aí eu fico Eu posso Tipo, eu vou botar meu fone Em cima do meu criado mudo E eu tenho que botar bem devagarzinho Porque se eu bater Assim, tipo Eu bato Eu bato assim Eu penso que minha mãe vai escutar Às vezes ela nem escuta Ela nunca escuta Porque o meu quarto é PVC E dela também Aí ela nunca escuta Mas tipo assim Na minha cabeça eu penso que ela vai escutar Outra coisa também É Do mesmo mania Do mesmo mania É aqui E também no banheiro Quando eu vou tomar banho Tipo, agora eu estou sozinha Eu posso Toda vez que eu estou sozinha Quando eu vou no banheiro Eu vou Tipo, tomar banho Aí quando eu vou tomar banho Legal chuveiro É Eu penso que o povo lá de fora Vai escutar o chuveiro Então, tipo assim Eu tenho uma certa Um certo problema Que eu não posso fazer do lado Que o povo vai escutar E nunca escuta Nunca escuta Tipo assim É da minha cabeça mesmo É A terceira mania É tipo assim Eu não sou muito De escavar os dentes Como vocês não sabem Mas eu vou Estou falando agora É Eu não sou muito De escavar os dentes E Mas a mania que eu tenho Gente Eu posso esquecer De tudo Para ir para a escola Menos de escavar os dentes Nesse ponto aí Minha mãe não pode reclamar Que eu nunca Vou para a escola Sem escavar os dentes Quer dizer Isso todo mundo não faz Mas é tipo Uma mania minha Um Automático da cabeça Que Eu não vou Para a escola Sem escavar os dentes Quando Gente Não dia que eu esquecer De escavar os dentes Meu Deus Eu nunca Vou querer voltar para casa Porque Horrível gente A pessoa almoçou Aí está lá com o dente Todo susto De feijão preto Com Um feijão preto Aqui agarrado no dente Que coisa linda Elayza Que coisa linda É Então Terceira Quarta Mania Vamos lá Para a quarta mania A quarta mania É que eu Eu posso deixar O meu quarto Desarrumado De cabeça Para baixo Mas Eu arrumei Minha cama Hoje de manhã É só um exemplo Tá Porque eu não arrumei Quer dizer Arrumei É Aí chega alguém E senta na cama Até eu mesmo Quando sento Eu venho aqui Desforra E fica A minha bagunça Da cama Eu Vou lá E agito Não tenho como Gente Eu só não tiro tudo Né Porque as vezes Só um pouquinho Assim Um pedacinho Que desforrou Aí eu vou lá E fico Ajeitando Pois é Isso é uma mania E o quarto Quinto Quinto E última Quinta E última mania É que tipo Quando eu vou dormir Eu sempre dormo com o celular Mas agora eu não tô dormindo Eu tô dormindo Dia de sexto e sábado Porque né Semana de aulas Aí toda vez Que eu dormindo Com o celular Eu sempre Vejo o vídeo O jeito do YouTube Porque se for assim O YouTube É o trabalho É o meu trabalho Entendeu E como eu sou Muito chegada A YouTube Gente Minha mãe diz Que eu sou muito Viciada No celular Mas eu não sou Sabe por quê Porque eu sou fico No YouTube Facebook eu vejo De vez em quando E às vezes eu vejo Quando Quando eu tô Sem fazer nada E às vezes eu passo O dia inteiro Sem mexer Tipo ontem Eu não mexi no Face Eu só fiquei Editando o vídeo E depois Fiquei Gravando o vídeo E não mexi No celular Às vezes eu mexo Só pra ver Music Mas mexer Mesmo Nunca Gente Eu não sou Viciada Principalmente WhatsApp WhatsApp Eu não mexo Direto É só quando Alguém fala Comigo Eu tenho Três grupos Mas eu não falo Nenhum Porque tipo assim Eu só fico Visualizando E quando Eu não tenho Lá pra fazer E a minha mania Que eu não cheguei Nem nela ainda É que Toda vez que eu vou dormir Ou eu mexo No celular Um pouquinho Ou eu mexo No celular Ou eu não durmo Porque tipo assim Eu tenho que mexer Nem sequer Assistir um vídeo Só Mas eu tenho que mexer Pra eu conseguir dormir Porque senão Eu fico horas 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 Na cama E não consigo dormir Aí Eu vou fechando o olho Fechando Fechando Porque é É o que tem Não tem como Não tem celular Eu tenho que tentar dormir mesmo Aí eu durmo Pra um top 5 De manias Sobre mim E gente Como eu falei a vocês Eu Tô conseguindo Continuar aqui Nesse Cenário De pisca-pisca Não é mesmo? Porque né Se você gostou Desse cenário Tá aqui no card Pra você responder Sim ou não E comenta aqui embaixo Também Dizer que você gostou E se quer Que eu mude de cenário Pra outro canto No meu quarto Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilha esse vídeo Pra todo mundo ver Se inscreva aqui embaixo Nesse botão vermelho E aperte no sininho Para receber todas as minhas notificações E que Só Beijos Tchau, tchau 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 Tchau